Então fala aí rapaziada, eu tô aqui na conta do brother Stoned aqui na FD Academy Caralho, a FD Academy tá em 71 no rank, mano Nice, rapaziadinha da Academy aí, ó, foge até um milhão de pontos, mano Rapaziadinha tá mil graus, hein Show de bola Pra quem quiser entrar na Academy também, sábado As 8 horas no Discord tem teste, beleza? Então tô gravando aqui pelo gravador do Windows 10 Vai dar uma lagada, pessoal Mas é pra mostrar pra vocês a arma nova aí Então, apesar da qualidade tá ruim, porque eu tô sem placa de vídeo Também não vou conseguir jogar aquelas coisas Porque realmente vai dar aquela lagada Mas mostrar pra vocês a 12 nova aí Então, pelo sacrifício aí, deixa o seu like aí e você curtir Ele conseguiu pegar por 3 horas aqui A nova 12, ela tem o máximo de dano 800 de dano Tem mais dano que a... Que a FABARME Deixa eu ver se ele tem a FABARME aqui, ó A FABARME tinha 700 De dano Será que eles não faram a FABARME, mano? Acho que a FABARME tinha até mais dano Cadê? Tinha uma que tinha 700 e tanto de dano Acho que era essa aqui, ó 690 É, a FABARME tinha 700 Essa aqui tem 800, cara Então ela tem 6 de alcance A cadência dela não é lá Essas coisas, 94, né? A da FABARME é bem maior Tem mais precisão E 5 balas no pente só O problema dessa arma que eu já achei logo de cara É que ela não cabe boca Não dá pra você colocar silenciador Não cabe trilho Não cabe mira Então o maior problema que eu acho É o da mira, galera É legal a animação dela, né? Porque eu realmente de médico Acho que como outros médicos aí É, curte muito pegar o cara de longe Dando aquela mirada, né? Mas tem a mira de ferro dela aí Então vamos ver, né? Se dá pra acostumar, né? Ela tem uma animação diferente também Legal Essa daí e aqui, ó Ela vai igual show de bola, ó A cadência dela é 94 Mas nem parece, cara Parece até que é uma cadência melhorzinha Vamos gravar com ela aqui E vamos ver se vai rodar, né, cara? Caralho, não tá mostrando as classes permitidas? Será que eles mudaram isso? Antes que eu vou mostrando Vamos entrar aqui gravando o canal Ah, lembrando que o Stone a gente tem um canal também, pessoal Se você quiser ir comprar ele aí, ó Stone... Ah, um baladão também Stone a gente aí, ó Eu tenho um canal também Posta vídeo, CF Um vídeo bacana Vou botar jogo rápido mesmo Pra ser mais rápido, né? Enquanto tudo isso Vamos lá Essa aí já alcance ela, cara Ué, essa aí tava mirada, hein? Não é possível Entrou rapidinho Já achou a sala aí Tomara que não trave muito, galera Tá complicado, cara Tem uma hora que dá umas tra... Uns lag... Uns lag brutos, tá? Vamos ver Início da rodada Vamos lá Nossa Quatro de pin Isso aqui, né? Isso aqui dali é inimigo, velho Esse pod Pensei que era amigo Não, é porque eu não... Não tinha discurso de ninguém Nossa, o pau tá quebrando, mano Terminei um pouco o som do jogo aqui Nossa É, tipo assim O jogo não fica nada fluido, galera Eu tô jogando sem placa aqui Ainda mais gravando aí Perde bastante FPS, cara Mas vamos lá, velho Nossa, o tanto de cara ali Se tiver de fuzil Dá pra matar geral, hein? Com certeza não vai dar pra mostrar o potencial da arma pra vocês aí Pessoal Vocês vão ficar na dúvida aí, mas... Só traz aí no vídeo pra vocês matarem a saudade aí Tem muito tempo que eu não posso game play, né, galera? Tô doido pra resolver esse problema da placa logo Meu Deus, cara É... Eu... Eu... Particularmente Eu não compraria essa arma só por causa desse negócio da mira, velho Porque... A mira... Eu acho que é monge zero no médico Pra mim faz muita falta Caralho, mano Tá porra, matando quanta ali? Quatro, cinco, sei lá Não tancou não, vocês viram, né? Mas pra mim uma mirazinha faz falta, pessoal Senão eu tenho que acostumar bem, velho E com certeza essa arma aqui também Que eu vi um vídeo do pessoal quando você joga no gráfico maior Como não tem supressor, não tem nada Sai... Sai fumaça do cano da arma, entendeu? Eu tô jogando aqui, mano Nossa, esse cara taca flash Taca... Taca tudo aqui, mano Gostei bastante da animação dela, velho A animação top dessa girada, assim Tem gente que liga pra essas coisas Achei legal Ela tem 94 de cadência, mas... Parece até que tem mais cadência, mano Não parece que ela é tão lenta assim Que 94 de cadência é uma arma lenta Mas... Não aparenta ser tão lenta assim, não, cara Quando você joga, cara... Nossa, sabia que tinha um cara ali, velho? O cara tava escondido Mano, nunca vi os cara aqui nesse foral aqui Tacando tudo, mano Os cara taca granada, smoke, flash Complicado, mano Nossa, eu mirando, sou horroroso, mano Mas o... Tipo assim... Como assim? Tipo assim, antes eu puxava a mira Agora, meio que a mira vai travando, tá ligado? Não consigo puxar a mira tão suave igual antes Não sei explicar muito como é que é esses negócios de FPS aí De status de quadros, mas... Acho que deve ter alguma coisa a ver, mano Nossa, quase que eu matei esse cara Parece uma atada ali Mas ela não parece me atacar muito, não, pessoal Vocês viram que ela pega uma distância legal Pega uma distância legal ali Olha o cara dando vida pro... Pro fuzileiro ali, vocês viram? Pô, meu time aqui tá bem ruizinho, mano Pessoal, não sai da base Vou subir aqui só pra pular, mano Saiu... Nossa, tacaram flash na minha cara aqui, mano Nossa, que pinada ridícula Caralho, mano Cruz credo, hein? Tá difícil Uma coisa que eu reparei também Que quando eu tô jogando assim Quando é sala X8, trava mais Se eu jogar a sala com menos pessoas Trava menos Nossa, tem um cara que não para de atirar, velho Tão explicando esse barulho aí, ó Porra Barulheira de arma atirando aí Nego não para de atirar, velho Bora, time Sai do camper, caralho Deixa aquela minhada Ah, não dá, mano Esse cara tá ficando tudo ali Nossa, nossa Bora, seu camper do caralho Vamos tomar o pé, esse viado Pra matar ninguém também, não Nossa, isso é... Olha aí Que bosta esse cara atirando, mano O cara gasta 100 balas e vai morrer ainda lá Fica atirando que nem doente 100 balas e morre ainda Pela mão de Deus, mano Desculpa aí, pessoal A qualidade do vídeo aí realmente Vai tá bem ruimzinha Não padrão que vocês estão acostumados aí 60 FPS aí Full HD, mas Se tudo der certo aí, pessoal Minha placa vai ter conserto, mano Torcei aí pra ter conserto, velho Quando você mira com ela Parece que ela fica mais lenta, velho Deixa eu reparei Se você dá dois tiros mirando Não sei, cara Vai ver a noia minha aqui também Nossa, não consegui virar pra matar um prazer Tem essa type nova aí também Vou pedir alguém do clã pra trazer um build com ela Pra matar de fuzileiro é mais complicado O médico é mais fácil de matar Lá dando porque Médicos não tem que ter muita precisão, né Você não bota a mira ali e atira Por enquanto, pessoal A gente tá classificado pra próxima fase do camp Vou tentar desenrolar jogando assim mesmo Por enquanto Até um ponto não chega Nossa, cara Não chega a minha placa, né Uma coisa que eu notei, cara Não sei se é tipo assim Eu morro antes Quando eu jogava Eu não morria tão rápido assim Tão fácil, sabe Se eu tirasse junto com os caras Tem que ser que eu que matava Agora eu que tô morrendo Quando eu tiro junto com os caras É paciência, né, pessoal Ó, dá pra virar ainda, né Vamos lá Ah, meu filho Sai pra lá, velho Deu uma gigadinha ali Bora, mano Tô com raiva desse cara, velho Olha, mano O cara fica tirando Que não... Nem mongol e não mata, velho Ai, velho Matei quatro várias vezes, mano Mano, que soco, velho Eu vou dar range com esse cara, velho Jesus, mano Maluco Mongolo hoje, velho Mano, eu não vou conseguir virar, velho Para Mano, o cara Gastou uns 300 mil balas Mas ficou 8 barra 7 Jesus, velho Mas tá aí, pô A 12 forte Não é muito de tancar A cadência dela parece que ela é lenta Mas não acho ela tão lenta assim, não, velho Bem bacana mesmo Show de bola Novamente, desculpa aí, pessoal Pela qualidade Também pelo... Pelo lag aí Mas... É isso aí 39 barra 26 Falei que é nóis Não tô acostumando ainda jogar assim